DJ Will e o PS DJ Will e o PS O melhor DJ do Piauí Alô Alô O DJ Will e o PS No tadinho em em O DJ Will e o PS No tadinho em em Se você quiser dançar ele vai te comer também A tua amiga resplandou Que vai fazer o neném O DJ Will e o PS No tadinho em 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 Ele vai comer você E sua amiga também O DJ Will e o PS Ele no tadinho em 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 Ele vai comer você E sua amiga também O DJ Will e o PS No tadinho em em O DJ Will e o PS No tadinho em em O DJ Will e o PS Ele no tadinho em em Ele vai comer você O DJ UPS O DJ UPS O DJ UPS O DJ UPS O melhor DJ do Piauí O DJ UPS O DJ UPS Se você quiser dançar Ele vai te comer também A tua amiga esplendou E vai fazer o neném O DJ UPS Ele vai comer você E sua amiga também O DJ UPS Ele vai comer você E sua amiga também O DJ UPS Ele não tá de neném O DJ UPS Ele não tá de neném O DJ UPS Ele não tá de neném Ele vai comer você E sua amiga também O DJ UPS Ele não tá de neném O DJ UPS Ele não tá de neném O DJ UPS Ele não tá de neném Ele não tá de neném Ele não tá de neném O DJ UPS Eu vou dar Eu venho na unca Eu venho na unca Eu venho na unca